O que é o Curso em Vídeo de Word? Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu Curso em Vídeo de Word. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e dessa vez a gente vai fazer uma aula dupla. Isso porque eu separei dois assuntos muito importantes, mas que podem ser falados tudo na mesma aula, e aí você ganha duas aulas em uma, olha que maravilha! E nós vamos falar sobre notas e comentários. São duas coisas diferentes, mas que às vezes as pessoas confundem. Esse também é um outro motivo por eu ter colocado os dois na mesma aula. E vamos começar pelas notas, que é aquilo que vai sair impresso no seu documento. As notas é uma das maneiras do autor ou até mesmo do tradutor falar com o seu público que está lendo o livro. Eu vou utilizar mais uma vez o livro do Fernando Ramos como exemplo, o livro Website to Briefing ao Produto Final. Então eu vou procurar aqui, mostrar para vocês. Tem vários. Por exemplo aqui, na página 74, se você olhar lá embaixo, você tem, na parte de baixo, nota de rodapé. Você tem lá uma nota dizendo, se você não está lendo esse livro linearmente... Como eu disse anteriormente, as notas de rodapé servem para a gente poder conversar com o público ou dar uma informação extra que não caberia dentro de um parágrafo. E aí vem um grande problema. Às vezes você quer utilizar a nota de rodapé, mas não sabe como fazer. E eu vim aqui exatamente te mostrar isso. Então, fecha a sua aba aí do Facebook que está aberto. Eu estou vendo. Aqui ó, aqui em cima tem uma aba aberta. Pode fechar. Estou esperando. Fecha, fecha, fecha. Pode fechar. Então eu estou aqui já com o documento gerado aleatoriamente. E nós já utilizamos textos aleatórios pra caramba. Quase todas as aulas eu gero texto aleatório. Mas se você não lembra ainda, vou te mostrar mais uma vez. Por exemplo, aqui vamos gerar um parágrafo aleatório. Então eu boto o RAND, um parágrafo, vírgula. Quantas sentenças eu quero? Quantas frases vão ter esses parágrafos? Três frases. Dá o ENTER. Ele me gerou um parágrafo com três frases. Então eu gerei aqui um texto. E eu vou querer fazer uma nota de rodapé. Eu quero, por exemplo, o termo SmartArt. Que é um termo utilizado pro Word pra pequenos componentes gráficos. Você sabe isso, mas talvez o seu leitor não saiba. Então vale a pena você criar uma nota no rodapé dessa página. Pra inserir uma nota no rodapé da página, é simples. Você vai clicar primeiro em Referências pra acessar o Ribbon. E vai clicar em Inserir nota de rodapé. A tecla de atalho nesse caso é Ctrl Alt F. Então, por exemplo, aqui ó. Tô com o SmartArt aberto. Tô em qualquer uma das abas. Ctrl Alt F vai abrir uma nota de rodapé. Perceba aqui que ele já colocou o númerozinho 1. E eu vou explicar o que é uma SmartArt. SmartArt são componentes visuais criados no Microsoft Word, por exemplo. E se você perceber, esse 1zinho foi colocado lá do lado do SmartArt que você criou. Então, eu acabei de criar uma referência. A pessoa quando estiver lendo, ela vai ver lá o SmartArt 1zinho. Ela vai olhar automaticamente pro rodapé da página e ver que o SmartArt tá sendo explicado ali. Um dos recursos bastante utilizados é colocar as notas de rodapé em itálico também. Fazer isso também é bastante simples. Você seleciona o seu texto e dá Ctrl I. Ou então você clica aqui na página principal e seleciona itálico. E a posição da nota de rodapé é sempre a mesma. Onde você quer? No rodapé. Elas não interferem caso você tenha um rodapé no seu documento. Se você perceber, ela não ocupa o espaço do seu rodapé. Então você vai continuar tendo rodapé e ele vai colocar uma nota nesse rodapé também. E você pode ter duas, três, quatro, quantas referências você quiser por página. Então por exemplo aqui ó, vamos procurar outra palavra. Vídeo Online, um termo. Vou apertar Ctrl Alt F, ele já criou o número 2. Ó, Vídeo Online já tem o número 2. Você percebe aqui que ele já tem o papelzinho de nota. E aqui eu tenho o número 2. Vídeo que se encontra na internet. É uma coisa simples de se fazer. E eu vou criar um outro termo aqui. Layout, Ctrl Alt F, correspondente a estrutura visual de um componente. Explicando o layout. Então nessa mesma página nós criamos três notas de rodapé. E o mais interessante do Word é o seguinte. Se por acaso mais pra frente você acrescentar um parágrafo no seu documento. E o seu termo explicado na nota de rodapé pular pra outra página. Vamos ver o que acontece? Então eu fiz de propósito aqui ó. O layout tá no final desse termo aqui. Então o que eu vou fazer é o seguinte ó. Se por acaso eu criar um parágrafo aqui. Vou criar um parágrafo que faça a palavra layout pular pra próxima página. Vou criar aqui ó. RAND. Um parágrafo com oito frases. Bem grande. Ó. Você percebe que a palavra layout pulou lá pra baixo. Ele pulou pra próxima página. E você percebe que a explicação do layout, a nota de rodapé pra layout sumiu. E aí o que aconteceu? Será que ele pulou pra outra página? Vamos rolar. Ó. A palavra layout. Está aqui o termo layout descrito. E a nota de rodapé automaticamente pulou pra outra página. Seguindo a numeração das notas de rodapé desse capítulo. E aí, você sabia disso? Utilizar a nota de rodapé vai facilitar muito o seu trabalho. E mais uma vez, como eu sempre digo, você pode utilizar o Word de duas maneiras. Ou você trabalhando pra ele, ou deixando ele trabalhar pra você. Eu sempre prefiro a segunda opção. Deixa o Word trabalhar. Você comprou o aplicativo, você tá pagando a mensalidade dele. Então, deixa ele trabalhar. E uma outra maneira de se comunicar dentro do seu documento é através de comentários. A funcionalidade dos comentários é bem simples. Você não vai se comunicar com o seu público leitor. Você vai se comunicar consigo mesmo. Ou vai se comunicar com outras pessoas que estão compartilhando o documento contigo. Deixa eu te explicar sobre o que eu tô falando. E com certeza você vai entender. Vamos fazer o seguinte aqui ó. Vamos imaginar que a palavra smart art, de novo, o termo smart art. Eu não sei se realmente esse termo, ele tá certo, se ele tá escrito corretamente. Tá vendo? O Word tá me dizendo aqui que ele é um termo não conhecido por ele. Então eu vou fazer o seguinte. Hoje eu tô muito cansado, ou então a revisão vai acontecer mais tarde. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou clicar em revisão, vou clicar em novo comentário. Vai abrir uma janela e eu vou botar um comentário aqui. Tá vendo? Eu já apareço identificado. Isso porque eu estou logado aqui no meu serviço do Office 365. E eu vou colocar um comentário. Verificar se por acaso este termo está escrito corretamente. Clico fora e pronto. Esse comentário não vai pro seu público final. Se você imprimir um documento, esse comentário também não vai ser impresso. A função do comentário é simplesmente você deixar marcas e mais tarde analisá-las, ou fazer uma revisão, ou você pode criar uma espécie de chat. Você vai conversando com quem tá compartilhando. A gente já viu anteriormente que você pode compartilhar um documento utilizando o serviço do OneDrive, do Cloud da Microsoft. Então, qualquer usuário que esteja editando, seja no tablet, seja no computador, seja no celular, todos eles vão ver automaticamente a criação dos seus comentários. E os outros usuários também vão poder interagir com você. Vou clicar aqui no balãozinho, você tá com o documento aberto. Vai aparecer um balãozinho dizendo que eu tenho um comentário sobre esse termo que está marcado em vermelho. Clicando, eu vejo o comentário. Se eu quiser responder esse comentário, por exemplo, um outro usuário foi lá e botou verificar se por acaso o documento está escrito. Aí eu, que sou um outro usuário, obviamente eu não vou poder demonstrar isso daqui, eu sou um outro usuário e quero comentar. Falei assim, ó, eu acho que tá certo. Pra fazer isso, basta você clicar nesse balãozinho de reply aqui, ó. Então, clicando aqui e aí eu posso botar, está certo sim, tenho absoluta certeza. Cliquei fora e agora essa conversa está registrada. Viu que coisa prática? Mas eu vou te mostrar uma maneira mais prática ainda de você conseguir gerenciar os seus comentários quando esse for o motivo. Uma revisão final de um texto, por exemplo. Eu vou criar um outro comentário aqui, por exemplo, aqui ó. Vou marcar um parágrafo. Você lembra muito bem, você segura o ctrl e clica uma vez na palavra e ele vai selecionar o parágrafo que essa palavra está contida. E eu vou comentar sobre esse parágrafo. Novo comentário. Eu vou colocar, melhorar este parágrafo. Está muito ruim. Cliquei fora e agora você percebe que eu tenho dois comentários. E isso você pode fazer no seu documento inteiro. E como eu disse anteriormente, existe uma maneira mais fácil de visualizar os comentários no momento da revisão. Que é quando eu já terminei o documento, eu quero só dar aquela revisada final e eu vou utilizar os lembretes que estão aqui. Para visualizar os comentários, você pode clicar aqui ó, em mostrar comentários. Uma aba será aberta na lateral direita do documento, onde você vai ser exibido todos os comentários. Mais uma vez eu digo, esses comentários não são para serem impressos. Eles são para ser utilizados durante a revisão. Para você saber onde é que está o termo, basta você passar o mouse por cima do comentário e ele vai fazer uma linha. Olha isso. Ele faz uma linha marcando o que foi delimitado e colocado para o comentário. Viu como é que é prático? Então você pode resolver os problemas que você mesmo marcou ou que um outro usuário que está compartilhando o documento contigo marcou para te avisar para melhorias ou alterações ou correções. No final, eu como dono, eu posso navegar aqui entre os comentários utilizando aqui ó, o próximo comentário, o comentário anterior. Então eu posso navegar entre eles e posso também, por exemplo, ah, eu vou melhorar esse documento, eu vou melhorar esse parágrafo. Ah, uma palavra chave para pesquisar na internet. Ah, eu melhorei o parágrafo lá que foi delimitado. Se você quiser, você pode aceitar essa alteração, tá vendo ó, ele já marcou aqui como comentário aceito, ele fez um pontilhado. Se por acaso, ó, eu quis smart art, eu não quero, eu vou rejeitar, vou marcar aqui e o comentário vai ser automaticamente excluído. Uma outra maneira de excluir o comentário sem rejeitá-lo é utilizar esse recurso aqui. Você pode a qualquer momento clicar num comentário e escolher excluir. O comentário também vai ser excluído e como eu não tenho mais comentários para ser exibidos, essa janela é mostrada para dentro agora. Aquela área lateral não existe mais. Utilize os recursos de nota e de comentário, onde cada uma tem sua própria funcionalidade, não confunda mais os dois. Mas eu acabei de te mostrar duas funcionalidades bem legais do Word, não é? Então é isso, não perca as próximas aulas do seu Curso em Vídeo de Word, onde nós traremos mais dicas e daí a gente vai tirar mais dúvidas dos nossos pequenos gafanhotos. Como eu sempre faço, eu gostaria de te pedir, ó, clica aqui e se inscreve no canal. Tem uma quantidade muito grande de pessoas que está colaborando com o canal. Outra coisa que eu vou pedir é, encarecidamente, ajude, colabore na legendagem desse vídeo. Se por acaso você está vendo esse vídeo e ele já está aparecendo com legenda, ou se você clicar aqui embaixo, ó, em exibir legenda, ele está exibindo a legenda tudo direitinho, algum gafanhoto já ajudou. Se você não estiver com a legenda legal, se não estiver acontecendo, aparecendo aqui embaixo, exatamente o que eu estou falando, colabore com a legenda, a gente tem uma playlist especial. O link para esses vídeos especiais de tradução estão nos comentários, então ajuda o projeto do Curso em Vídeo a ser mais acessível. Nós temos deficientes visuais e deficientes auditivos que precisam da sua ajuda para que, assim como você, eles possam assistir as aulas do Curso em Vídeo. Clicando aqui, você vai ter acesso a toda a playlist do Curso de Word. Todas as aulas do Curso de Word vão estar aqui, e você vai poder assistir na hora que quiser, na ordem que quiser. Eu recomendo que você assista na ordem que a gente foi colocando. Mas, se você tiver uma necessidade específica, vai lá direto, que sempre tem dica. Aqui no meio, a experiência completa, o Curso em Vídeo, onde você vai poder assistir as aulas, todas organizadas na sequência correta. É isso aí, pequeno gafanhoto. Pratique sempre, não deixe de experimentar essas funcionalidades. Não adianta só assistir o vídeo, ficar parado assistindo com a mão no queixo, se não adianta nada. Bota em prática, crie um documento, mesmo que seja com parágrafos aleatórios. Bota em prática isso, porque é muito útil. Um forte abraço e até a próxima.